Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, comanda uma reunião no Palácio do Planalto para avaliar os reflexos do atentado na cidade de Nice, na França. Vamos saber os detalhes dessa reunião com o repórter Paulo Laçalvia, que está lá no Palácio do Planalto. Paulo, essa reunião já começou, né? Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem aí na TV NBR. Sim, começou logo depois das quatro horas da tarde. Como você falou, está sendo coordenada pelo presidente em exercício, Michel Temer. Participam os ministros-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Echegon, além de representantes do Ministério da Justiça, Defesa e do Ministério das Relações Exteriores. A expectativa é se logo depois do término da reunião vai ocorrer algum outro anúncio pelo governo federal em relação ao esquema de segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Mas isso já ocorreu mais cedo aqui no Palácio do Planalto. No fim da manhã, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Echegon, conversou com os jornalistas e disse que o esquema de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro vai passar por uma revisão e por ajustes com o aumento de barreiras, postos de controle e restrições ao tráfego na capital carioca durante os Jogos. E pediu a compreensão da população que vai trocar um pouco mais de conforto por um pouco mais de segurança. Sérgio Echegon também admitiu que os atentados, que o atentado em Nice na noite de ontem mudou o patamar de preocupação em relação à segurança nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Lembrando que o atentado em Nice, essa cidade que fica no sul da França, ocorreu por volta das 10h30 da noite, horário local em Nice, 5h30 da tarde aqui no Brasil, quando um homem de 31 anos de nacionalidade franco-tunisiana avançou com um caminhão em cima da população que acompanhava os fogos numa avenida a beira-mar em Nice. Até agora já foram contabilizadas 84 mortes e mais de 200 feridos. A expectativa então aqui no Palácio do Planalto é o que vai ser anunciado depois desta reunião coordenada pelo presidente em exercício, Michel Temer. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. Qualquer novidade sobre essa reunião do presidente Temer, você chama a gente aqui no estúdio. Vamos falar de educação agora. A partir de agora, as universidades particulares vão ficar responsáveis pelo pagamento das taxas administrativas dos contratos do FIES, o financiamento estudantil. Antes, a taxa de 2% era paga com recursos do Tesouro Nacional. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a medida é para dar sustentabilidade ao programa. Esses dois pontos percentuais serão agora arcados não mais pelo Tesouro Nacional e sim pelas faculdades e universidades privadas. Elas foram comunicadas dessa medida no dia de ontem. Evidentemente que um adicional de custos nem sempre é bem recebido, ou quase sempre não é uma coisa muito feliz para se anunciar, mas nós colocamos essa decisão como uma decisão que preservava a sustentabilidade e a visão de médio e longo prazo para o FIES, que é um projeto de sucesso absolutamente vital no funcionamento dessas instituições, faculdades e universidades privadas, e ao mesmo tempo para os estudantes, que são justamente os beneficiários diretos do programa FIES. O ministro também anunciou que o governo está estudando a ampliação de vagas no FIES. A intenção é aumentar o número de pessoas com ensino superior no país. A população estudantil em idade universitária no Brasil, 18 a 24 anos, tem um total de matrículas da ordem de 17% da população em idade universitária, o que é um percentual baixíssimo em se comparando com outros países, inclusive da própria América Latina. A meta do PNE é de que nós atinjamos 33%, para que essa meta seja cumprida até 2024. Há necessidade da expansão da rede federal de ensino superior, as universidades federais, a colaboração e atuação das universidades estaduais e municipais, e também, evidentemente, diria que é indispensável, é fundamental, que as instituições privadas de ensino possam atuar. Então, como notícia adicional, eu quero dizer aos presentes que nós estamos já construindo esse novo FIES, FIES Turbo, um FIES ampliado para mais vagas, mais sustentável, ou sustentável de fato, no médio e longo prazo, e que nós, em seis a oito meses, apresentaremos com a colaboração dos bancos e das instituições privadas de ensino. O ministro disse ainda que as vagas do ProUni, o programa Universidade para Todos, também devem ser ampliadas, e afirmou que o governo estuda formas de utilizar as vagas remanescentes nas universidades, principalmente de alunos que desistem do curso. E lembrando que os candidatos pré-selecionados no FIES têm de hoje até o dia 21 de julho para concluir a inscrição referente ao segundo semestre deste ano. Foram oferecidas 75 mil bolsas para financiar a educação superior. E o presidente em exercício, Michel Temer, comentou a ampliação do fundo de financiamento estudantil e passou uma mensagem aos brasileiros que pretendem ingressar no ensino superior. Nós estamos ampliando o fundo de financiamento estudantil, o FIES, e nesses últimos dias nós criamos mais 75 mil vagas para essas bolsas do FIES. Portanto, você que quer frequentar uma universidade e talvez não tenha condições neste momento de fazer o pagamento, saiba que ao seu lado está o governo que está lhe oferecendo mais 75 mil vagas nesse programa que teve êxito no Brasil. Os aeroportos mais movimentados do país tiveram quase 90% de aprovação dos passageiros no segundo trimestre deste ano. Limpeza, tempo de espera, acesso a tomadas e internet sem fio foram analisados. Uma boa viagem de avião envolve muitas coisas que podem dar certo ou dar errado. Fila, limpeza, humor dos passageiros e dos funcionários. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério dos Transportes mostra que os 15 aeroportos mais movimentados do Brasil têm 86% de aprovação. Para chegar a essa conclusão, o estudo levou em conta esses e muitos outros itens. Com a tecnologia de hoje em dia, muita gente prefere esperar o voo mexendo no telefone. Mas para isso não pode faltar nem internet, nem tomada. Tem coisa pior do que ficar sem bateria? Pois é, aqui no aeroporto de Brasília, dois dos itens que mais melhoraram na avaliação do consumidor foram acesso às tomadas e à rede Wi-Fi. Antes a gente ficava sem bateria e não tinha onde carregar, agora está bem bacana. A gente encontrou uma tomada aí. A gente geralmente não esquece o carregador, a gente vê que tem tomada e tudo. E a gente, para mim, está ótimo. O aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi avaliado como o melhor do país. Logo depois vem Santos Dumont, no Rio, e Guarulhos, em São Paulo. A aprovação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, caiu. Mas, segundo o diretor de gestão aeroportuária, isso aconteceu porque as obras costumam piorar a opinião dos passageiros. Aconteceu a mesma coisa em Guarulhos. Quando Guarulhos entregou as obras, a partir de um tempo depois, as pessoas começaram a perceber e avaliar melhor o aeroporto. E a gente tem certeza que isso vai acontecer com o Galeão também. Os aeroportos avaliados recebem 80% dos passageiros que circulam pelo país. E vão ser os mais usados durante as Olimpíadas. A aviação civil brasileira, os aeroportos brasileiros estão preparados para receber turistas brasileiros, turistas estrangeiros. E é o exemplo dos outros eventos que a gente já teve, como a Copa do Mundo, Rio Mais 20, Copa das Confederações, que foram preparatórios e deram ao Ministério do Transporte, a Secretaria de Aviação Civil, a expertise para grandes eventos. Para a Olimpíada, nós estamos absolutamente preparados. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto